Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por o intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos capítulo 5, versículo 8 até o 11, foi a leitura que fiz. O apóstolo Paulo trouxe nesta epístola aos romanos algo muito valoroso com respeito à reconciliação com respeito ao homem e Deus, a respeito desta obra gloriosa de reconciliar o homem com Deus feita pelo Senhor Jesus Cristo. Eu chamo a tua atenção, a palavra já começa dizendo, mas Deus, no versículo 8, mas Deus. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, está escrito, mas Deus. Intentaste-os o mal contra mim, mas Deus tornou em bênção. O Salmo 49, verso 15, também tem um, mas Deus. O Salmo 73, verso 26, fala, mas Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10, a palavra diz, mas Deus. Eu sugiro para a tua leitura estes versículos e a tua meditação. Eu vou voltar. Romanos capítulo 5, verso 8, Gênesis capítulo 50, verso 20, Salmo 49, 15, Salmo 73, 26. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Medite-me, mas Deus. Veja, sempre que você se sentir sem coragem, abatido, abatida, desanimado, desanimada, leia a palavra de Deus, que é a Bíblia, nela você vai encontrar ânimo, nela você vai encontrar palavras de estímulo, nela você vai encontrar encorajamento, nela você vai encontrar muitos outros, mas Deus. E tenha certeza do envolvimento de Deus na tua vida também. Pode ser o que for que aconteça contigo na sua vida, no decorrer do dia a dia, não se preocupe. A tua vida pertence a Deus. Deus foi o Criador da tua vida, Ele que te trouxe à existência. Tenha certeza que Deus está envolvido na tua vida. Deus tem interesse no teu bem-estar. Deus deseja que você viva feliz, viva em paz, em comunhão com Ele. Aqui no versículo 11, a palavra diz bem claro, agora alcançamos a reconciliação. Você pode ficar em paz, você está reconciliado, reconciliada com Deus por Jesus Cristo. Para você entender um pouquinho melhor isso, sobre a reconciliação que hoje, agora eu e você, agora nós alcançamos, imagine o seguinte, imagine que uma pessoa acorde logo cedo e quando ela olha para o relógio, o relógio está parado. Então a pessoa não sabe qual é a hora, que horas são. Então o que a pessoa faz? Por exemplo, ela liga o rádio, aí o rádio fornece as horas. Quando ela ouve aquela hora que o rádio acabou de falar, então ela vai lá e acerta o relógio, pelo horário do rádio. Então, o que esse homem fez? Ele reconciliou o seu relógio com o rádio. Por meio da morte de Jesus, Deus reajustou o nosso relógio interior, nossos corações. Agora eles batem ao compasso do dele, no mesmo ritmo, no mesmo pulsar. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde a cada dia, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, bênçãos de Deus para a tua vida, paz, amém.